Pessoal, agora a gente está aqui dentro da Aurora, na Vinícola. Bom pessoal, sejam todos bem-vindos à Cooperativa Vinícola Aurora. Para nós é uma satisfação recebê-los. O meu nome é Jaqueline e eu vou ser a guia do passeio de vocês. O nosso passeio, ele acontece todo pelo subsolo, que é da nossa cantina, que é uma área produtiva. Quem aqui está a fim de experimentar vinho de graça, levanta a mão e grita aí! Pessoal, estou aqui perto dos tonéis, vamos dizer assim, de aço inoxidável. Aqui é onde o vinho é fermentado, sofre fermentação alcoólica. Quando eles começaram a modernizar as vinícolas, na década de 90, eles construíram. Esses aqui têm capacidade para mais de 100 mil litros, os outros ali de 40. Pessoal, agora a gente está aqui no meio das pipas de madeira. No início, quando eu vi, até achei que era para o poder dar sabor ao vinho, mas a moça explicou que a madeira é inerte, ela não altera o sabor. Essas madeiras que são muito antigas, tem algumas que têm até 50 anos, provavelmente aí nos próximos 10 anos eles vão precisar trocar, vão colocar de alumínio igual nas outras que a gente viu lá atrás. E aí pessoal, esse corredor aqui, a gente tem mais tonéis. de madeira, para poder fazer fermentação alcoólica. Também colocaram essas bandeiras em cima em homenagem aos países que importam o vinho deles aqui da Aurora. Ficou muito chique, muito bacana. O corredor aqui é um corredor famoso, ali é uma área de degustação, primeira área de degustação daqui. Pessoal, aqui eles também têm esses barris de carvalho, que são importados, está vendo? Tem bastante. O vinho vai ficar nesse barril para poder envelhecer normalmente de 3 meses até 18 meses. Dá para usar 5 vezes cada barril desse. E ele vai dar um gosto diferente no vinho. Vai fazer ficar mais gostoso, mais aveludado, que ela falou. Acho que vai melhorar o tanilamento, uma coisa assim, eu posso estar errado. Depois desses 5 usos, eles costumam vender esses barris aqui para o pessoal que faz cachaça. Tchau, 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 tchau. E aí